A propriedade intelectual é o grande ramo, então dentro dela a gente vai ter outros pequenos ramos e subdivisões. Registro de marca está dentro de propriedade intelectual, direitos autorais está dentro de propriedade intelectual, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, tudo isso que a gente brinca que é o não material das coisas está dentro da propriedade intelectual, então as criações, sejam elas criações de uma marca, seja a criação de um novo produto, seja um design de um produto, tudo isso é protegível, então está dentro da propriedade intelectual. E aí claro, dentro desses nichos a gente ainda tem subdivisões, por exemplo, dentro de direitos autorais a gente vai falar de registro de software, que ele é uma parte dos direitos autorais, mas ele é muito específico porque a gente vai falar de software. Aí tem a propriedade intelectual que é o grande e a gente tem a propriedade industrial. O que seria a propriedade industrial? Aquelas coisas que a gente vai literalmente industrializar, vai colocar no mercado, a gente vai comercializar, então dentro disso a gente vai ter o registro da marca, porque as pessoas às vezes acham que registro da marca, quando a gente fala, não, tem que registrar, ah, isso é papo de vendedora, né, Bárbara, querendo vender um registro de marca. Não, ele é obrigatório. Se você não registra e outra pessoa vai lá, né, no seu nicho de atuação e utiliza aquele nome e entra com o pedido antes de você, você perde o registro da tua marca, né, registro não, vai perder a marca e não tem como registrar. Então, é registro de marca, patente, então se você criou alguma coisa, né, uma inovação que vai literalmente aí para o mercado, né, vai ter escala de produção, tem que patentear. Um modelo de utilidade, às vezes é algo que já existe, né, eu sempre brinco do mouse. O mouse, ele foi uma criação e aquela rodinha em cima do mouse, ele é um modelo de utilidade, porque ele já existia, mas aí ele serviu para uma outra coisa. Ele evoluiu. Teve uma evoluçãozinha ali, ao invés de ser um mouse do zero, era só um modelinho de utilidade, então isso também precisa proteger. Hoje em dia a gente tem várias máquinas de café, aquelas de cápsulas, né, cada uma delas tem um design muito diferente, cada uma delas tem um registro de desenho industrial, que é esse design dessa máquina. Às vezes um sofá que você vê assinado por algum designer... Aquela com costela de adão deve ser registrado, né? É uma poltrona, assim, que eles chamam de poltrona costela de adão, assim, que ela... Provavelmente. É amadeirado, assim, ela abraça bem, mas ela é almofadada, assim. Nossa, isso ali... Tem muitas coisas, assim, da parte de design de interiores... Aquela luminária também. Tem muitas luminárias, muitas, né? Então, essas partes, assim, que a gente brinca que elas são industrializadas, elas são da propriedade industrial. Dentro da propriedade intelectual, propriedade industrial, os sub-ramos. Então, propriedade intelectual é o guarda-chuva. Guarda-chuva. E lá embaixo está cada uma. Isso. E aí a gente vai ter essas subdivisões, digamos assim, dentro da propriedade industrial. Os direitos autorais não ficam dentro da propriedade industrial, porque direito autoral, ele não tem um registro obrigatório, até porque tu nem sempre vai comercializar. Às vezes eu escrevo um poema aqui e eu não quero fazer um livro de poemas, mas a autoria é minha. Então, tem que dar o crédito. Inclusive, o André falou aqui no início, né, dos conteúdos do Blumencast, que são autorais, e eles são sempre muito preocupados, tá? Então, quem consome os conteúdos do Blumencast pode ficar muito tranquilo, que eles vão atrás das fontes sempre. E, vez ou outra, eu troco mensagens ali com a Joyce, né? E ela perguntando assim, Bárbara, tal coisa, como é que a gente faz e tal? A gente pegou o de tal lugar, eles sempre acreditam. Então, é um trabalho muito sério do Blumencast aqui para Blumenau, assim, por isso que eu acompanho e falo que é um caminho de sucesso de fato, porque vocês são muito responsáveis com a parte de direitos autorais, inclusive de acreditar, né, quem está fazendo algo. Então, direitos autorais, adentro de propriedade intelectual, a gente tem as indicações geográficas, que também estão dentro de... que está dentro de propriedade intelectual. O que seria isso? Então, indicação geográfica. Inclusive, eu não sei se os blumenauenses sabem que, mês passado, se eu não me engano, a gente teve reconhecimento de uma IG aqui de Blumenau. Linguíssa Blumenau. Linguíssa Blumenau. Ah, isso é uma... como é que é? Indicação geográfica? Indicação geográfica. O nome, ele já, mais ou menos, dá a entender o que a gente vai falar, né? A indicação geográfica, ela, dentro da propriedade intelectual, ela é o negocinho, assim, mais diferente que a gente vai ter. Isso é um produto ou um serviço que ele vai ser reconhecido, não só pela população local, mas por outras pessoas, né? Hoje eu brinco que eu tenho parentes e amigos de outros estados que vêm pra cá e querem comer a linguiça blumenau. Porque é, já tá conhecida. É igual o chocolate de gramado, que você vai lá, ou, enfim, um vinho da Serra, hoje em dia, catarinense, que também tem uma indicação geográfica, o vinho da Serra Gaúcha, né? Então, é um produto ou um serviço que ele se torna reconhecido. E essa indicação geográfica, esse reconhecimento, ele não vai ser, por exemplo, pra um empreendedor. Não vai ser o André do Blumencast, que vai ter uma IG. Vai ser o André, mais o Fábio, mais a Júlia, mais várias pessoas, produtores locais, por exemplo, ou os prestadores de serviço, mas é muito mais produto, que estão naquela região, que vão cumprir um caderno de especificações técnicas pra produzir aquele produto, e aí vai ser a IG do local, né? Essa indicação geográfica, ela pertence à coletividade e ao local. Perfeito. Então, ele é um selo muito legal, inclusive. Isso ajuda, seja no turismo, que a gente fala, seja para os produtores locais, e aí vem também junto com uma indicação geográfica, a cesta de bens e serviços, né? Acredito eu que Blumenau ainda vai colocar esforços pra falar sobre essa IG, porque não é só quem está produzindo a linguiça Blumenau que se beneficia, né? Não é só aquele empreendedor, aquele produtor da linguiça Blumenau. Mas, por exemplo, a senhora que tem uma lojinha ali do lado que vende o produto da linguiça Blumenau, e vai ter um souvenir de Blumenau, vai ter um souvenir de Pomerode, própria Pomerode ali com outras questões, Blumenau com outras questões de cultura. A própria questão de quem cultiva a matéria-prima, né? Então, digamos assim, as criações de porcos, enfim, também eles são beneficiados, né? É uma grande rede. Isso, é uma cadeia. E aí, não só quem está fazendo o produto em si, mas é isso que eu digo, ele respinga no restante, porque tu vai estar trabalhando com cultura, tradição, e vai estar trabalhando, então, com essas pessoas que estão ali fomentando essas culturas, né? Legenda Adriana Zanotto